No Tag Games de volta e galera vai começar Libertadores da América E vamos que vamos pra mais um vídeo da nossa Master League Então vamos ver aqui nossas missões Cara, a gente tá na final da Copa do Brasil, tá ligado? Então velho, aqui ó É ficar aí primeiro no Brasileirão É vencer a Libertadores e vencer a Copa do Brasil Então velho, vamos jogar aqui o fino do fino, né mano? E seguinte, seguinte, seguinte Pediram pra gente contratar, tentar o Lautaro Martinez Cara, vamos tentar o Lautaro Martinez, né mano? Vamos tentar que o cara, o cara é uma revelação Não sei se vai ser muito fácil trazer ele não, velho Mas seria demais É Lautaro, né? É Lautaro ou é Lautaro? Deixa eu procurar o Naitra de Milão que é mais fácil Internacional Vale Vamos ver se tá aqui o Lautaro Martinez Tem que tá aqui, né rapaz? Ah, tá, Ele Martinez Eita! Cara, vai ser muito difícil, mas velho Se esse maluco vem, mano Caralho, velho Tentar a transferência dele aqui, vamos ver Chance de contratar Olha que tem chance, hein? Nossa, mas a gente não tem nenhum centavo, né mano? Vamos tentar um empréstimo de seis meses por enquanto Dez milhões? Ai, rapaz Cara, e se a gente trocar ele? E se a gente trocar ele? Por algum maluco muito bom do nosso time? Alguma joia rara do nosso time? Sei lá, o Luan é foda O Luan não tá, não O Jeromel também não tá valendo, não É, os que eles teriam interesse Seriam... É, não tem muito o que oferecer É, é complicado Ninguém vai querer O Jael Se fizesse uma troca, eu lutar com o Jael Jamais, né? Chance zero Tá, a gente não tem dinheiro agora, gurizada Vamos botar ele nos jogadores listados Beleza? Botamos nos jogadores listados O que a gente tem interesse Beleza? Teve gente falando pra não contratar ninguém Que o Jael tá bom, né? Ninguém no... No... No seu travante Mas vamos que vamos, cara Vamos botar o Libertadores com esse time mesmo E vamos ver no que vai dar, né, velho? É contra o Dia... Diazagretio Eu acho que é um time genérico, né? Mas... Beleza! Ó, o Luan tá cansado Não vai poder jogar essa partida Vamos colocar quem? O Alisson O Alisson tá pra baixo também Marinho também Ah, vamos... Não, o Marinho tá pra cima É Marinho, então De Marinho É de Marinho jogar A ponta direita mesmo Isso aí Que coisa a gente troca no segundo tempo, ele? Beleza? Então, bora pro jogo Vai começar o jogo Vamos que vamos É o início da taça Libertadores da América E ali o Grêmio já tá no túnel Se preparando Vamos que vamos Com muita emoção Com muita roça Os Grêmios tá tão louco É Libertadores, amigo É isso aí É na Arena do Grêmio É a primeira partida Da nossa Libertadores da América E, manos Vamos mostrar Pro que a gente veio Vamos mostrar Vamos fazer a nossa festa Fazer a nossa partida Vamos compensar A todos Os torcedores Que vieram prestigiar Então Bola rolando Vamos, Gabriel Gabriel com a bola Vai dar Opa! Deu o drible Toca pro Jael Pro Marinho Que bateu É gol Gol! Caralho, velho Eu achei Eu achei que a gente ia Tocando pra fora, mano Já começamos bem Marinho pro Grêmio Que isso, hein, velho Olha lá Na escadinha mesmo Que bolão do Gabriel, hein Bum! Tá lá 1x0 Começamos Muitíssimo bem Vamos tocar um sacode Nesse time aqui, velho Olha lá Marinho É o contra-ataque Do time do Grêmio Vamos Vamos, Grêmio Vamos, Grêmio Vamos, Jael Olha lá, Jael Jael Cruel Vai bater daí mesmo Gol! Gol! Do Grêmio Mais um dele Mais um dele não, né Porque o Jael É o primeiro dele hoje Mas o Jael Tá jogando demais, velho E ele já falou Mano, deixa pra mim Que eu vou ser o titular Dessa bagaça Toca pra mim E não me tira do time Que bolão Marinho Tocou lá Na medida Jael Eutrou e deu Aquele foguete De centroavante No fundo do gol Olha lá, Gabriel É o lance do Grêmio Vamos que vamos, Everton Vamos, Everton O Michael O Michael já lança lá E se vai pro Marinho Vai pra área Jael Vai pra área Jael Vai, vai, vai Briga por ela Vamos Vamos, Marinho Com a bola aqui Não deu Pegar Peguem, peguem Vamos Vamos, Jeromel Marinho Marinho Tá lento Tá lento, Michael Gabriel Paquetá Pro Gabriel Michael Recuperou Recuperou Lá pro Gabriel Pro Jael Já lançou pro Marinho Depois Isso não deu Cara Pensei que ia sobrar O rebote pro Jael Velho Que final de jogo Aí Ah, Jeromel Errou Errou o bote Vitor Luiz Não, não era pra ele Assim teve pedido Termina o jogo 2x0 Pro Grêmio Primeira vitória Na taça Libertadores da América É o importante É a vitória, mano O importante É os três pontos E agora É a final Contra O Vasco Da Copa do Brasil E acredito Que vai dar pra gente Fazer aí As duas partidinhas Ficar Da hora Ficar Legal Pra gente Ganhar Este campeonato Neste vídeo É Vai dar, gurizada Ali Copa do Brasil E depois Copa do Brasil De novo Então Vamos pra essas duas Partidas decisivas A batalha pelo título Da Copa do Brasil Está para começar E nosso Nosso treinador Ficou muito igual, né Velho Tão treinador ali Como O meu jogador Não vou mostrar Olha aí É isso aí A batalha Tá pra começar Vou estar na arquibancada No jogo de hoje Faço jogão Para orgulhar O clube O proprietário Vai estar assistindo Vamos fazer um jogão Contra o Vasco Da Gama Olha o Paquetá Está com a setinha Para cima E brilhando Ele quer jogar demais Ele quer ganhar Muito Essa Copa do Brasil E o time Está praticamente Todo para cima Vai dar bom Vai dar bom Nessa partida Vamos que vamos Grêmio e Vasco Primeira partida Da final da Copa do Brasil Olha aí O hino nacional brasileiro Olha aí Tocando o hino do Brasil Na final da Copa do Brasil Que da hora Final da Copa do Brasil Vamos que vamos Vamos Tricolor Queremos a Copa Olha o Paquetá Olhando a torcida Encantado Com a torcida do Grêmio Que que é isso Aí sim Paquetá Está motivado O Paquetá falou assim Cara Hoje eu vou decidir Essa bagaça Toca para mim Que eu vou decidir Esse jogo Bora para a partida Então gurizada Olha o Gabriel Vindo com a bola Ih rapaz Parou ali O Gabriel Paquetá Para o Jael Para o Everton Para o Paquetá Terminou o primeiro tempo Zero a zero É galera Não está fácil não Acho que vai ter que entrar O Marrinho ali Para dar um jeito O Pedro Rocha Né cara Pedro Rocha é o cara Da Copa do Brasil Né velho O cara decisivo Em Copa do Brasil Vou botar ele depois Tirar aquele Gabriel ali E botar O Eita O Pedro Rocha Olha o Jael Jael Vai lançar lá Para o Everton Vamos Everton Vamos Everton Pedro Rocha no lugar Ah mas a gente vai ter que entrar ali Não adianta Vou botar ele na De segundo atacante ali Cara eu tirei o Luan Velho Eu tirei o Luan Ao invés de tirar o Gabriel Velho Ah eu sou um animal também né Tirei o cara errado Ah que animal Errei muito velho Volta para a área então Que isso Vamos Vitor Luiz Volta para a área de novo Para o Everton Para o Gabriel Para o Ramiro Vai lançar para a área Para o Gabriel Não deu Uh Vamos gerar minha porta Para a área Não bota não Isso aí Isso aí Não me ouve Vamos lá Pedro Rocha Entrou agora Ih Pedro Rocha Ih Pedro Rocha Vacilou Bolão Bolão Vamos para o contra ataque Aqui tá Para o Jael Lá para o Pedro Rocha Vamos time Vamos time Vamos time Vamos Pedro Rocha Vamos lá Para o Paquetá Bateu Na trave Na trave Lucas Paquetá Que lance é esse garoto Que que é isso Ali ó O cara deixou Para o Paquetá Mas tocou lá Na trave Velho Putz velho Vamos que dá Vamos que dá Tô ligado que dá Vai dar Vai dar Bolão Jael Lucas Paquetá Para o Everton Para o Everton Vamos Jael Cruel Gol Do Grêmio Jael Cruel Jael Cruel Para o time Do Grêmio Que isso Que isso amigos Olha lá Cruzamento do Everton Jael Botou o biquinho Da chuteira lá Grêmio 1 Vasco 0 Olha lá Olha o Vasco Tira Jeromel E é o contra ataque do Grêmio Vamos Vamos Grêmio Vamos Grêmio Faz Jael Faz Jael Faz o teu Vamos Jael Vamos Jael Vamos Jael Gol É do Grêmio É do Grêmio O Imortal Tricolor Abre a vantagem Na arena do Grêmio 2 a 0 Gurizada 2 a 0 Na primeira partida Da final da Copa do Brasil Jael Cara É o Jael Manos Ele falou Deixa comigo Que eu decido Eu tenho vontade Eu tenho raça Jael É o nome dele 2 2 2 2 Dele Grêmio 2 Vasco 0 Ih Ih Olha o Vasco Querendo diminuir Vai diminuir nada Rapaz Vai diminuir nada Rapaz 2 a 0 Vamos Tricolor Vamos Tricolor Vamos para a última partida Desse vídeo E para a última partida Da Copa do Brasil É a final Gurizada É a final Da Copa do Brasil Vamos que vamos Vamos que vamos Treinador Treinador sou eu né O presidente O presidente Tá feliz Aí ó Lucas Paquetá Melhorando muito Explosão para 84 E o passe alto Para 76 Lucas Paquetá Subiu para 80 O assistente técnico CGJ Sei lá que é isso mano Vamos que vamos Vamos que vamos Vasco da Gama de novo Vasco da Gama De novo E é o jogo da volta É a final E tem o que ali Negociação Observação O que é isso aqui Jogadores observados Ali da direita Vamos ver 24 anos aqui Hum Ah não gostei não Vamos para a final então Vamos para a final É a final 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 Né Essa aqui É a final final Cara é a final final Ih Luzila vai poder jogar Luzila vai jogar final Vai jogar Alisson Será Ou Marinho Ou Ih Pedro Rocha Também está mal Marinho então Ou Alisson Alisson está querendo jogar Ih rapaz Vou botar para quem está lá Ataque ali Alisson aqui Gabriel ali Manos Seja o que Deus quiser Bora para o jogo Para a final Da Copa do Brasil Vamos que vamos para o jogo Terminado Hino Nacional Brasileiro E agora Jogando a Copa do Brasil No São Januário Na casinha do Vasco Manos Vamos ganhar essa Copa Vamos ganhar essa Copa O nosso primeiro título Como treinador Do Imortal Tricolor E errou E errou Olha lá para o Jael Errou muito Everton Jael Para o Jael Para o Jael A bola Vai bater Golação Gol Jael Cruel Para o Grêmio Mais um dele É Jael Cruel Manos Ele não quer sair do time O cara está jogando muito Olha lá Pegou a bola E BEM Manakashima Tá lá Jael Terminado Primeiro tempo Grêmio 1 Vasco 0 É Meus amigos É Meus amigos Está pintando o Hexa Está pintando o Hexa É o Hexa da Copa do Brasil Do Grêmio É o Hexa O Hexa está vindo O Hexa está vindo Eu acho que não vai dar Para o Vasco não Eles tem que fazer Quatro gols Eles tem que fazer Quatro gols Em 45 minutos Que na verdade Não são 45 minutos No videogame Então Não vai dar não Não vai dar não Olha lá Jael Que isso Jael Nossa velho Que pintura O que está acontecendo Com o Jael Olha isso Trilimpou primeiro Depois já passaram As canetas Do outro Meu Deus do céu Quem bate falta Nessa bagaça Paquetá não bate Bate sim Gabriel também Mas vou botar o Paquetá Lucas Paquetá Vai bater Vamos que vamos Lucas Paquetá Sou mais tu Sou mais tu meu amigo Sou mais tu meu amigo Ih muito forte Ah muito forte Apertei demais Olha o Vasco vindo Que isso Olha esse lance galera Que que é isso O cara estava livre Na frente do gol O cara me driblou ali Tocou Pimba E Tocou lá pra fora Meus amigos Aí não tem o que fazer Me errou um gol desse Entregar a taça Olha lá o Vasco Pelo amor de Deus Ah tá pegando a bola Querem agora fazer gol É É Vamos fazer gol agora Ah não vai ver Não tem nada Vamos Jael Faz o teu Jael Faz mais um Jael Olha lá Gabriel Vai lançar pro Jael Vai pegar Jael Que isso Já corta ele Ah errou o corte Jael Porra Jael Acabou o encanto Jael Olha lá Pro Everton Pro Everton Tá lá Gol Do Grêmio Pra fechar o caixão E dar a taça Pra gente É o Hexa Pintando Galera Everton Na velocidade Como sempre Virou Deu aquele tapinha Maroto dele Grêmio 2x1 É Galera Vai pintar o Hexa Vai pintar o Hexa Campeão Que que é isso Que que é isso É 4x1 No agregado É o Grêmio Rei de copas Vamos Jael Ih rapaz Ah faltou ali Como que faltou Velho Jael Lão Só pro Everton Esse corre Esse corre Vamos Everton Vamos Everton O que tu faz de melhor Vai Everton É do Grêmio 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 Olha nós lá Vamos ganhar bônus Vamos ganhar dinheiro Vamos conseguir contratar mais gente E o time me abraça Abraça o treinador Vamos ao tricolor Olha a fotinho do título É o Hexa É o Hexa Ou não é o Hexa Rapaziada É o Hexa Ou não é o Hexa Rapaziada É E a torcida Prestigia este momento Não tem aí Será Não vai aparecer a gente levantando a taça Acho que não né Mas eu queria ter visto a taça Mas isso aí velho Vencemos a Copa do Brasil 5x1 no agregado Que que é isso hein Ó a gente vai levantando a taça né Ou não vamos Olha isso hein Olha isso hein É Realmente não tem A gente levantando a taça Jael continua ficando cada vez mais popular Quando ele joga o estádio enche mais O que com certeza ajuda o time O nível da função no time Astro aumentou para 2 As vendas de produtos licenciados em jogos em casa aumentarão Parabéns você venceu a Copa do Brasil Foi votado como melhor treinador da Copa do Brasil Jael foi escolhido o melhor jogador da Copa do Brasil Jael foi o artilheiro da Copa do Brasil Everton é o líder de assistências da Copa do Brasil 5 jogadores foram escolhidos como time do torneio da Copa do Brasil E o proprietário ajustou um dos seus objetivos Revise quando tiver tempo Eu acho que é o da Libertadores né Jogamos com raça hoje Podia até ter sido uma final Acho que não vou ver uma atuação dessa nova Como assim velho Podia até ter sido uma final Eu acho que o jogo errou né Era uma final presidente Era uma final Tá viajando Os caras bugou mano Bugou eu acho Informação da competição Aham Tá O que que era pra vir aqui Não entendi Ah que a gente tá no Libertadores É isso? Não sei Missões aí Concluído Falta aí da competição Do vencedor Do Libertadores E também do Brasileirão Vamos ver a carreira do técnico Aí já temos Temporada 2018 Boa O que é pra ver aqui rapaz Aí os títulos individuais O que é aí Jael, Jael, Everton E o treinador Marlon Ferreira Que bora Gurusada eu não sei o que é pra ver aqui Se alguém tiver uma sugestão do que eu tenho que ver Aqui na informação de competição Deixa aí nos comentários porque eu não tô ligado Beleza? Então gurusada Deixa o like nesse vídeo que é muito importante Pra eu continuar a série Pra eu saber que vocês estão gostando Comentem bastante o que vocês querem que eu faça mais aqui Beleza? Então deixa Muito like aí Vamos tentar bater 500 likes nesse vídeo E quem não conhecia o canal, seja muito bem-vindo Se inscreve aí embaixo, ativa o sininho Beleza? Não se esqueça também Que eu estou sorteando O PES 2019 em mídia digital Pro PS4 Então pra vocês participarem é só me seguir no Instagram E fazer o que está Opa! E fazer o que está escrito Lá no post lá que eu fiz no Instagram Beleza? Então entra lá Curte bastante O... O... Curte lá o... A foto do Instagram Me segue no Instagram E comenta bastante lá Beleza gurusada? Então é isso aí Espero vocês no Instagram Espero vocês no próximo vídeo Um forte abraço a todos E... Falou! Tchau! 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho